Foi nesse caminhão que no final dos anos 40, a família de Iris Rezende se mudou de Cristianópolis para Goiânia. Os quase 100 quilômetros entre Cristianópolis e Goiânia foram percorridos em três dias em estradas de terra. O pai do Samuel foi quem trouxe a família Rezende para Goiânia. Iris ainda era pequeno, veio na carroceria do caminhão. A dona Janoveva, com a criança, uma menina, eu calculo que é a Iracema, irmã do Iris Rezende, né? Diz que é uma filha, minha mulher. Aí vem com ela aqui e o pai em cima. O pai do Iris veio na carroceria? Carroceria, os irmãos, o Iris. O Iris tinha 13, 14 anos. Então o Iris veio na carroceria? Carroceria, nesse caminhão. Aí o povo gastou três dias, dois dias de Cristianópolis, porque não tinha estrada. Mas antes de contar detalhes da mudança da família de Iris Rezende para Goiânia, vamos conhecer um pouco da história do Samuel. Aos 69 anos, ele mantém um verdadeiro museu a céu aberto, nas margens da GO 070, na saída para Goiânia. Na entrada da chácara, encontramos a porteira fechada. Não tem campainha. Nossa visita foi agendada com a intermediação de um genro dele, o que Samuel não gosta de visitantes por aqui. Ele garante que evita acompanhar o noticiário e vive na companhia da mulher Terezinha e dos carros antigos. Ele nos recebeu meio arredio, mas logo a conversa foi ficando interessante. Filho de um sírio-libanês que veio fugido para o Brasil, Samuel nem sabe ao certo quantos veículos antigos ele tem por aqui. Mas são dezenas. Alguns estão no meio do capim, outros desmontados do pátio ou na porta da casa. Alguns veículos desse colecionador chamam a atenção. Esse modelo aqui, que ano é? 1956. Importada. Essa outra aqui que está de frente para cá? Chevrolet 1951. Essa aqui? Esse é o Internacional L170. Um detalhe, um detalhe. Essa aqui, essa aqui é anterior a essa. Saía feio desse jeito, ó. Chevrolet, boca de sapo, que é essa palavra. Em 1955, os Estados Unidos fez essa aqui. Mudou a versão. Aí chegou no Rio de Janeiro, olha aqui, toda cheia de moldura. Olha aqui. Essa aqui é a Marta Rocha. Essa aqui é a Marta Rocha. Essa é a Marta Rocha. Porque ela tinha todas as curvas. Todas as curvas, aí, ó. E esse branco aqui? Esse aqui é o maior caminhão da época, dos caminhões a gasolina Ford. Esse é o Ford F8. De que ano que é? 51. 51? É. O nome dele é Big Job. Esse aqui, segundo Samuel, foi usado na Segunda Guerra Mundial. De fabricação russa, o caminhão foi adquirido num leilão. Todo orgulhoso, Samuel nos mostra que o gigante de aço não é apenas peça de museu. Ele funciona de verdade. E como funciona? O pai do Samuel nasceu na Síria em 1911. Veio para o Brasil em 1926. Chegou aqui escondido num navio. Praticamente sozinho, desceu no Rio de Janeiro. Morou no interior de São Paulo, até vir parar no centro-oeste do Brasil. Em Goiás, já casado e com filhos, o pai do Samuel trabalhava no velho caminhão ano 39, transportando o creme de leite de pequenos povoados e currutelas do interior para a Goiânia. Esse creme de leite era usado na produção de manteiga. Numa dessas viagens, o pai do Samuel, que morreu em 1985, parou para comer, onde hoje é a cidade de Cristianópolis. Foi aí que o pai do Samuel conheceu a família de Iris Resende. Quando ele encostou em Cristianópolis, em 1945, 1946, aí o pai do Iris, o seu filósofo, nós não conhecíamos ele não, meu pai não conhecia ele também não. Aí ele veio, pediu para o meu pai, o único caminhão que tinha na linha, um mês e mês. Ô, Turco, falou para o meu pai, ô, Turco, leva a minha mudança para a Goiânia. Aí meu pai falou, não, primo, não tem jeito. Meu pai era muito bom, assim, tratando bem, né? Ele era legal, sírio, legal. Não tem jeito, é um caminhãozinho pequeno, um pneu de cada lado, depois ele pôs quatro. Não tem jeito. Ele falou, não, mas não tem nada, o caminhão não aguenta. Ele falou, não, é pouquinho, é só eu, a mulher e os filhos, e alguma coisinha. Aí meu pai foi lá, olha, tá bom, então vamos. Quando chegou em Goiânia, o pai do Samuel virou amigo dos pais de Iris Resende. Meu pai ficou amigo desse tudo. Aí o pai do Iris aqui montou uma fábrica de manteiga. E desde então o seu pai não perdeu mais contato com o Iris, com a família? Não perdeu, ficou da família. O Iris era menino? Menino, 14, 15 anos. Aí o Iris, sempre meu pai com ele, aí meu pai fazia frete para os pais dele, para os tios dele, fez amizade com a família dele, é grande. Nessas pastas, Samuel guarda verdadeiras relíquias que provam a ligação da família dele com a família de Iris Resende. Esses recortes de jornais mostram Iris Resende fazendo campanha no caminhão da família de Samuel. Isso foi em 2004. A foto estampou reportagens de vários jornais e revistas de circulação nacional. O velho caminhão já participou até de desfiles em datas especiais pelas ruas de Goiânia. Samuel também guarda esse documento, assinado por Iris Resende em 2004, em que o ex-prefeito agradece pelo apoio dado na campanha. Já esse outro documento, manchado pelo tempo, foi assinado por Iris Resende em março de 1966, quando era prefeito de Goiânia. O documento é uma carta de apresentação, em que Iris Resende recomendava trabalho para o pai de Samuel. Essa carta datilografada, datada de agosto de 1965, é um convite para o lançamento de uma campanha disputada por Iris Resende. E o caminhão, esse aqui que trouxe a mudança da família de Iris Resende para a Goiânia, realmente tem muita história. Em 1957, o pai do Samuel vendeu esse caminhão. E depois que ele vendeu o veículo, ele passou vários anos depois tentando encontrar, comprar de volta, buscar a informação desse caminhão. Só que nenhuma informação. Em 1983, o Samuel trabalhava num outro caminhão, fazendo transporte. Quando ele parou em Trindade, onde estava o veículo, ele deu de cara com esse caminhão. Conta pra gente como é que foi essa história, que o senhor encontrou esse carro por acaso lá em Trindade. Por acaso, na rua, ao lado da igreja velha, eu tenho o nome dela aí. Aí eu passando, almocei, a carreta minha descarregando o sal que eu vinha do Nordeste. Estava acabando de descarregando. Passei perto do caminhão, vi o caminhão. Na hora o senhor percebeu que parecia muito a que do seu pai? Parecia muito o caminhão do meu pai. Nunca tinha visto esse caminhão. Aí eu entrei por baixo, vi o Nundelá, D30. Aí eu perguntei de quem que era, aí me informaram, é do senhor Zé Firmino, o senhorzinho, bem de idade. Eu queria falar com ele. O pai do Samuel ainda estava vivo quando o caminhão foi localizado. O problema é que o dono da época não quis se desfazer do caminhão. Só em 1994, o Samuel conseguiu comprar o veículo, já numa loja de ferros velhos em Goiânia. E ter esse caminhão de volta deu um trabalho danado para esse apaixonado por carros antigos. Aí um dia, eu estava aqui, me deu aquela angústia por causa do meu pai. Chegamos em Trindade, fomos lá no senhor Zé Firmino. Porque eu tinha perdido contato com ele, 10 anos. Falei, ô senhor Zé, quando eu vi ele, situação magrinha, e pô, eu toquei no assalto, cadê o caminhão, senhor Zé? Ele falou, ah, vendi o caminhão, meu filho. Vendi com um rapaz aqui. Aí só foi atrás de todo mundo que falava que tinha comprado o caminhão? Fui atrás do... Cheguei na Ponta Caiana, procurei tudo, andei lá de carro. Voltei em Trindade, nada, perdeu o contato, sumiu. Aí eu voltei no senhor Zé Firmino e perguntei, ele falou, ah, ele tinha pouca informação. Aí eu informei lá em Trindade, muitas falaram assim, ó, aquele caminhão é o Dengoso. Ah, tem até o nome aqui. Aí eu perguntei lá, né? Ele falou, não, o Dengoso, o Marcos comprou ele, o Marcos Borracheiro, na DR ali, naquele posto. Na rodovia? É, dentro de Trindade, na DR. Eu fui lá no Marcos Borracheiro, cheguei e falei, o seu Marcos, eu falei, Marcos, eu fiquei sabendo que você comprou aquele caminhãozinho, o Dengoso. Eu comprei, foi meu, ficou muito tempo, ficou um ano na porta jogado aqui, na borracharia. Fui aí, cadê ele? Eu vendi para um cara em Goiânia, um colecionador. Nossa, aí a esperança estava diminuindo. Colecionador, né? Quem disse que ele vinde? Não, esse caminhão eu vou arrumar para o meu filho, comprei ele, vou... Foi oito meses. A negociação durou oito meses? Oito meses. Quanto é que o senhor pagou por esse caminhão aqui, seu Samuel? R$ 1.400. R$ 1.400? Foi R$ 94. Quando comprou o caminhão, Samuel não sabia que era o mesmo que tinha pertencido ao pai dele. Imaginava que era apenas do mesmo modelo. O caminhão estava sem motor e a carroceria tinha sido cortada. Reconstruir a carroceria deu muito trabalho. Para colocar um motor original, o Samuel comprou um modelo idêntico em Curitiba. Essas fotos mostram o caminhão sendo trazido para Goiânia. Dê uma olhada nessa foto feita em 1942, na Avenida Ianguera, próximo onde hoje é o Lago das Rosas. Um irmão do Samuel, que era menor de idade e dirigia o caminhão, se envolveu num acidente de trânsito. Trânsito? Pois é. Naquela época, além das ruas serem de terra, nem tinha tantos carros assim. Foi justamente o acidente de trânsito daquela época que fez a família do Samuel ter a certeza de que o caminhão comprado num ferro velho em Goiânia era o mesmo que tinha transportado a família de Iris Resende no final dos anos 40. Aí meu irmão veio aqui e meu irmão falou assim, eu vou saber se ele é nosso. Vou saber se ele é o nosso mesmo. Eu caí no rio, no corco, caveira, ele puxando a areia lá do meio ponte. Meu irmão foi descendo lá, o freio dele carregado de areia, caiu lá na ponte. Aí o chassi ali na frente, quebrou o chassi de Baragadilha. Tirou o caminhão, meu pai tirou o caminhão lá e quebrou o chassi, aí soldou o chassi e lixou. Meu irmão, peraí, eu vou saber se eu... Ah, é o caminhão nosso. Quando olhou, era o sinal. Era o sinal da solda, aquele carro lá dentro do rio, do corco, caveira. Essa foto antiga, dos anos 40, serviu para que o veículo ganhasse os letreiros de quando o Goiás era escrito com Z. Quando eu comprei ele, eu pelejei. Começou a aparecer umas letras. Pensei em lixar, porque eles tamparam. Começou a aparecer umas letras, mas não dava muito de lejeiro. Eu peguei minha filha e falei, pega a foto do caminhão do meu pai, pegou a foto, escreve igual. Aí a menina escreveu no mesmo lugar, minha filha. Olha um detalhe que está aqui, ó, no lameiro. Iris é zente, teu partido, a força do povo. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás... Atingido. Atingido. Somente com teus olhos... Olharás e verás a recompensa dos ímpios. Isso aqui eu fiz, a minha menina escreveu para o Iris, ó. Quando foi isso aqui? Esse lameiro o Iris mandou dar para os caminhoneiros em 1982, quando ele candidatou a primeira vez para o governador. Isso aqui foi doação de campanha de 1982? 82, primeiro, quando ele voltou, candidatou para o governador na época, quem ganhou do Otávio Laje. Aí ele distribuiu isso aqui como brinde para os caminhoneiros? Caminhoneiros. Aí ele mandou o primo dele mexer com um tanque caminhão. Aí todos os caminhoneiros anunciaram, pode pegar um lameiro lá, aí pôs aqui, ó, para governador de Goiás, aqui, ó. Iris e Zende. Iris e Zende. Depois eu apaguei, aí eu pus assim, ele candidatou para prefeito de Noura, para prefeito de Goiânia. Agora, Samuel, me conta uma coisa. Aí agora eu queria pôr agora, o meu sonho, eu apaguei para pôr assim, para presidente do Brasil. Ah, você ia fazer isso aí? Eu ia pôr. Bem, já está mais que provado que o caminhão guardado como relíquia pelo Samuel é o mesmo que trouxe a família de Iris e Zende para Goiânia. Já empolgado com a nossa conversa, Samuel fez questão de mostrar como o bicho funciona. Para fazer o caminhão funcionar aqui, olha o que, o seu Samuel me pediu, aqui vou ficar segurando e aguardando o comando dele para colocar a gasolina no carburador. Tem mais de mês que não funciona. Tem mais de mês que não funciona. Ó. Funcionou. Põe mais. Põe mais, põe mais, estou mandando pôr mais aqui, mais gasolina. E ó. Vou põe mais. Deu? Vou põe mais. Vou põe mais, vou põe mais gasolina. E a gente continua colocando gasolina aqui no carburador. E a gente continua colocando gasolina aqui no carburador. E funciona mesmo. Bom de conversa, dono de uma memória impressionante e conhecedor profundo de carros antigos, Samuel conta detalhes sobre a história de cada carro adquirido por ele. A cada canto dessa oficina, ou melhor, desse museu ao ar livre, um pedaço da história do automobilismo mundial. Revirando os arquivos com documentos e fotos, Samuel se emociona ao falar de Iris Ezende. Para ele, um político e um ser humano inesquecível. Aí ele pôs aqui, ó, o meu abraço saudade de o inesquecível Badilo. Mandou pra mim o Samuel, ele mandou duas cartas pra mim. Você emociona ver que você tá doido. Ainda que ele falou, foi o meu inesquecível amigo Badilo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto